Depois de preparar a pista para a chamada Operação Tapa Buracos entre Rolim de Moro e Novo Horizonte, o DR aparentemente se afastou do trecho e deixou os buracos quadrados de bordas cortantes abertos e oferecendo perigo aos motoristas. Para responder a questionamentos e reclamações dos usuários da RO-010, a reportagem do Rolim Notícias entrou em contato com o engenheiro Paulo Bernardo, do DR de Rondônia, em busca de informações precisas a respeito da situação. O engenheiro explicou que as obras não estão paralisadas e que as equipes estão trabalhando no trecho entre Migrantinópolis e Novo Horizonte. A programação de recuperação vai de Rolim até Nova Brasilândia e são divididas em três sessões. Ele informou também que essa parte da 010 já foi recuperada recentemente, mas que novos buracos surgiram. A única maneira para evitar isso é refazer totalmente o asfalto, o que está fora de cogitação no momento. Lamentamos transtornos causados, mas estamos fazendo nosso trabalho com a celeridade possível, explicou Paulo Bernardo. Segundo ele, as obras na RO-010 entre Rolim e Novo Horizonte até o início da próxima semana serão concluídas. Legenda Adriana Zanotto